Boa noite pessoal, vamos para mais um desafio de montagem de elenco Vamos seguir aqui nas ligas, a superliga argentina de futebol Já completamos 11 equipes Já enviamos 11 equipes Vamos enviar mais 4 hoje Vamos começar pelo Column Dá um pacote de ouro raro Exatamente 11 jogadores do Column 69 em classificação e 95 em trozamento Conseguimos 71 de classificação e 97 de em trozamento O esquema é o 4-4-1-1 Tem um jogador bronze, dois ouro e o restante é prata De improviso tem um zagueiro na lateral direita Dois volantes no lugar dos MCs Um MC na meia direita e um atacante de SA No gol o Chico, custou 200 Aí o Ortiz 550, improvisado na lateral direita O zagueiro, o Oliveira 250 E o Galvan 350 Na lateral esquerda o Rodrigues, custou 700 O Zuculine, custou 200 O Zuculine, custou 200 O Fritzler, 300 O Bastia, 200 Vistiga Ríbia, 1.200 Que é o mais caro desse fim O Leguizamon, 200 E o Ruiz, Alan Ruiz, 650 O custo total do Column foi 4.800 moedas E o acumulado já alcança 38.250 Vamos enviar Vamos ver se tem alguma coisa boa Vamos ver se tem alguma coisa boa Vou deixar o nome em muita coisa repetida Vamos ver se tem alguma coisa boa 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 Vamos ver o verde Do Napoli Agora vi as do Huracan Dá um pacote de ouro raro 11 jogadores do Huracan, classificação 70 e 95 de cruzamento, esquema 4-4-2, de improviso 1 volante de zagueiro, 1 lateral direito na lateral esquerda, 1 MC de meia direita, 1 jogador ouro, o restante tudo prata, no gol o Dias, custou 400, na lateral direita o Araújo, custou 600, na zaga o Mantinelli, 450 e o Juarez, 200, Ximino, 500 e o Droco, 150, o Rossi, 300, o Damonte, 250, o Garro, 1,200, foi o mais caro, Gamba ou Gambá, 400 e o Briasco, 200. O Huracan custou 4.650 moedas e o acumulado até o momento da Liga Argentina é 42.900 moedas. Estabites, é interessante estabites. 1 hopp for 1.00aculação 1.00aculação 1 califérica Fernando Matasaray, Laiiou, LaOODUN, OnWay in... ?! LaFiou foi para o vídeo real, ó. Agora a vez do Independiente Dá um pacote ouro premium junto 11 jogadores do Independiente 73 a classificação, 95 em trozamento Conseguimos 75 e 97 Esquema 4-1, 4-1 De improviso, um lateral direito na lateral esquerda Um MEI de MC e um atacante na MEI esquerda São 4 jogadores prata e 7 ouro No gol campanha custou 350 No lateral direito bustos custou 900 A doutora de zaga o Burdisso custou 550 E o Franco, 400 Para usar na lateral esquerda, o Brits custou 300 Aí o volante ao domingo, 350 Seruti, 550 Hernandes, 350 Benites, não custou nada E o Romero, improvisado ali na MEI esquerda 450 Um ataque, o outro Romero Custou 400 O custo total do Independiente Foi 4.600 moedas E o acumulado Vai a 47.500 moedas Vamos enviar Vamos ver se vem alguma coisa boa Vamos lá Podia ser melhor De rum Atalanta Alguns jogadores da Ligue 1 Podem ser úteis Atirador Atirador Bacana Coisa que é repetida ainda Manifórnio Vitória E agora Para finalizar O vídeo Vamos enviar O Lanús Dar um pacote O Jumbo 11 jogadores do Lanús Classificação 70 E 95 Entrosamento Conseguimos 72 E 98 Esquema 433 Com um volante Só um jogador ouro O restante tudo prata De improviso Um lateral direito Na lateral esquerda Um zagueiro de volante Um volante E um meio No lugar dos MCs No gol Ibanhas Custou 150 200 O Carrasco O Monteserim Custou 200 E 550 O Torcigliere O Gomes Custou 300 O Guerreira 450 Improvisado Ele de volante 550 O Guignol O Ribas 450 O Moreno 150 O Vides 150 E o Acosta Não custou nada Veio nos pacotes O Custo Total Do Lanús Foi 3.150 E o Acumulado Da Liga Argentina Até o momento 50.650 E o Acumulado Beleza Drink Water Testei Calibrado Maestro Espinha dorsal Anel Podem ser repetidos O Blend Também E o Zungu E assim Completamos 15 Dos 26 Desafios Aqui Superliga Argentina De Futebol Estamos ficando Por aqui Espero que vocês tenham Curtido Até a próxima Fui